Olá, gurias! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nelmo Kek e hoje eu vou revelar três fraquezas de um homem que se você utilizar a seu favor, este homem vai ficar apaixonado por você. É isso mesmo que você está escutando. Fica aqui comigo e assista o meu vídeo que hoje você vai descobrir como você vai colocar isso em prática e fazer com que este homem se apaixone por você. Mas antes de mais nada, quero te convidar para fazer parte aqui da minha família, né? Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Aproveita, se inscreva, faça parte aqui da nossa família. Deixa seu comentário que isso é muito importante para o nosso crescimento também. Ai, ai, ai! Deixei até o Jôber de lado para que ele não descubra este segredinho aqui que eu estou passando para vocês. Então vamos descobrir quais são essas três coisas e como você vai utilizar isso a seu favor. A primeira coisa que você pode utilizar a seu favor e a primeira fraqueza que o homem tem é da rejeição. Eita lasqueira! Não só o homem, né? Ninguém gosta de ser rejeitado. Mas se tratando o homem, isso daqui é batata. Entra numa competição danada e terrível. Então se você tem aquele gatinho ali que ele começou a te mandar mensagem, te convida o tempo todo e você está entrando na dele. Porque quando você perceber que você está, você se apaixonando, você procurando mais ele. Aí o que você vai fazer para inverter a situação e fazer com que ele se apaixone e não você? Porque isso daqui que teria que ser o certo, né? A gente tem que sempre conquistar o homem para depois a gente se apaixonar por ele. Porque quando é o contrário, o que acontece? A gente mete os pés pelas mãos e a gente acaba afastando o outro. Então sempre procure você fazer com que este homem se apaixone primeiro. Então assim, se você percebeu que você está indo primeiro, você está lá na frente, você vai fazer o quê? Ele está te convidando, ele está sempre presente na tua vida? Você vai dar umas recusadas nas mensagens, nas ligações, nos convites. Você vai rejeitar essa pessoa. A partir do momento que você começar a rejeitar essa pessoa, ele vai ativar um sininho dentro dele. Ele vai falar assim, mas o que está acontecendo? Porque ninguém gosta de ser rejeitado. Nem um homem gosta de ser rejeitado. Por mais que o interesse vinha de você, o maior interesse era da sua parte e o menor interesse era dele, ele vai falar assim, o que aconteceu? Alguma coisa de errado. E aí vai inverter a situação, vai inverter a história. Olha, ele vai ficar mais ligado em você e ele vai correr atrás de você. Feito isso, você vai partir para a segunda opção, utilizando a segunda fraqueza de um homem. O que o homem admira em uma mulher? O homem, ele acha. A maior fraqueza de um homem é uma mulher que sabe se posicionar. Uma mulher que sabe o que quer para a vida dela, uma mulher que não tem medo de dizer não. Por exemplo, você ficou com essa pessoa a primeira noite. Aí você foi lá e fez aquela coisinha, coisinha de fornofá, né? Molhou, eu ia falar, molhou o biscoito. Mas enfim, o que molha o biscoito é o homem. Ok. Você namorou gostoso com ele. O que acontece nos relacionamentos, nos relacionamentos de imediato, quando a gente fica com a outra pessoa? É a mulher procurar ele. É a mulher procurar o homem no outro dia. Porque a gente já fica ali. Gente, é uma fantasia que rola dentro da gente, né? Ficou com o homem e já fica ali imaginando. Ai, que beijinho gostoso, que pele linda. Ai, imagina o meu filho, imagina um monte de coisa. Ele já tá acostumado. Ele já tá acostumado com mulher. Com mulher que fica fantasiando, criando esse castelo dentro da vida dele. Sabe? Achando que ele é o príncipe, que vai salvar, não sei nem o que. Aí ele acha que você vai procurar no outro dia. Porque por mais que você não tenha este costume de mandar mensagem pra ele no outro dia, ele sabe que no outro dia, após o negócio, você vai mandar uma mensagem. Você vai ali. Porque a mulher, ela fica diferente. Ela acha que porque rolou, o homem tem a obrigação de tratar com outra maneira, tratar de... Enfim, você criou o vínculo comigo. Sabe? É isso que a gente pensa, né? Vamos ser sinceros. Você já faz parte da minha vida, da minha história. Então o homem, ele já sabe que a gente vai agir dessa maneira. E você não vai agir. Você não vai mandar mensagem pra essa pessoa. Sabe? Você não vai. Você vai viver a tua vida. Você vai... Normal. Eu fiz porque eu tava com vontade. Me deu na pele. Pronto. Sabe? Com os devidos cuidados. Me protegi. Tô bem tranquila. E eu falo assim... O que que aconteceu? O que que essa mulher tem? Por que que ela é assim? O homem, ele admira. E um ponto fraco do homem é uma mulher que sabe se posicionar. Eu tenho certeza que você vai se perguntar assim... Ai, Nelminha. Mas eu não consigo agir dessa maneira. É muito difícil pra mim. Por quê? Quando eu tô beijando a boquinha dele lá... Ai, ele beija tanto. Ele gosta tanto de fazer um amorzinho, beijando a boca. Ele é diferente das outras pessoas. Você que tem que causar essa impressão nele. De que você é diferente das outras mulheres. E eu tenho certeza que você tem essa capacidade de ser diferente das outras mulheres. E fazer com que este homem fique imaginando o que que tem de errado com a criatura dele que você não procurou. Não procurou. Ai, o que que vem? Vem lá a questão do ego dele. Ele vai ficar pensando... Será se foi o meu... Coisinha que não funcionou direito? Será se ela não gostou disso? Daqui, daqui... Enfim, ele passa um monte de coisinha na cabeça dele. E passando, ele tá pensando em você. Pensando em você, ele tá criando vínculo com quem? Comigo. E aqui, não é. Ele tá criando vínculo com você. Ou seja, ponto pra ti, criatura. Você tá conquistando ele cada vez mais. Olha só. Você rejeitou ele lá no início. Você tá se posicionando agora. E aí vem agora a última dica. Que é você ser independente. O homem, este ponto aqui, você pode ter certeza que é uma das fraquezas de um homem. Por mais que ele fale... Ai, eu não gosto de mulher independente. Porque eu gosto de pagar as contas. Eu gosto disso e daquilo. Eles têm medo terrível. De ter uma mulher independente do lado dele. Porque ele sabe que essa mulher independente não precisa dele pra porcaria de nada nessa vida. Você simplesmente escolheu ele lá, 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 hora, lá, 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 porque você tava com vontade. Ou seja, este abençoado tem que simplesmente rebolar pra ficar com você. Ele simplesmente tem que, olha, fazer por merecer pra ter uma mulher como você. E isso faz com que ele tenha muito medo de não ter uma mulher como você ao lado dele. Claro que, se tratando dessa fraqueza, ele vai se apaixonar. Porque é difícil conquistar uma mulher que é independente. É difícil conquistar uma mulher que sabe o que ela quer. É difícil conquistar uma mulher que... Ou, meu querido, eu beijei você porque eu quis. Eu fui fazer aquilo porque eu dei vontade. E eu faço, se você não me quiser... Se você não me quiser, não. Se a gente não ficar junto, eu vou curtir a minha vida. Eu vou fazer as minhas coisas. Eu tenho várias opções. Eu que escolho. Eu que decido. Se não tá bom pra mim. Tchau, tchau, tchau. Enfim, olha, você pode ter certeza que se você agir dessa maneira, se você souber utilizar essas três fraquezas aqui a seu favor, o homem, ele vai sim ficar apaixonado por você. E aí, você vai falar assim, né, uma... Como é que eu faço isso? Como é que você faz isso? Você se posicionando, você conquistando ele antes de você se apaixonar. Lembra sempre de não levar esse coração pro seu encontro, seja fria, seja calculista. Pensa que você tá indo pra aqueles encontros como se você estivesse indo por um jogo. Eu não posso ir emocionada porque se eu for com a emoção, eu vou fazer caquinha. Eu tenho que ficar razão e tenho que ir só pra curtir aqueles encontros. Eu tenho que ir, sabe, mais flexível, fazer com que a outra pessoa se conecte, conecte, ah, minha língua aqui, abençoada. Fica envolvida, não eu ser envolvida na história. Você tem que ter sabedoria. Você tendo sabedoria, você faz com que essa outra pessoa fique com você. Você pode ter certeza que se você souber utilizar essas três fraquezas aqui, este homem vai ficar apaixonado por você. E vocês, gostaram deste meu vídeo? Deixa o comentário, deixa aqui abaixo nos comentários sugestões para os próximos vídeos, que isso é muito importante também. Pra que a gente fale assim, as meninas estão procurando isso aqui, isso aqui foi importante. Compartilha também com as suas amigas, com as piores inimigas, como diz o Jobem também. Não sei se você já ouviu ele falando, compartilha com as suas piores inimigas. Isso é muito importante pra gente, tá? Grande beijo pra vocês, ó. Amor e paz. Amor e paz.